Música No vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Seja o tetraedro ABCD da figura. Sabe-se que a base ABC é um triângulo isósceles com ângulos alfa da base medindo π sobre 4 radianos. Admita que U é igual ao vetor AB, V é AC e W é AD. Item A. Localize o ponto E na figura tal que 4BE mais DE igual ao vetor nulo. Justifique algebricamente. Vamos localizar então o ponto E na figura que é o nosso tetraedro. E o ponto E deve satisfazer a seguinte expressão vetorial. 4BE mais DE igual ao vetor nulo. Pede-se para justificar algebricamente. Então vamos pensar. Desta expressão podemos dizer que 4BE igual a menos DE. Podemos dizer que por exemplo BE é igual a 1 quarto menos 1 quarto de DE. Não importa quem vocês isolem. Ou BE ou DE. Vai da agilidade ou do gosto de cada um. Temos uma expressão aqui. O que sabemos quando olhamos para esta expressão? Que o vetor BE e o vetor DE são paralelos e de sentidos opostos. Se é pedido para localizar na figura, isso nos dá que o ponto E, ele está localizado na reta BD. Em algum lugar desta reta. Como é que eu sei? Porque eu estou enxergando que esses dois vetores são paralelos. Bom, nessa hora precisamos de mais uma equação para acrescentar, para conseguir resolver o nosso exercício. Vamos dizer, por exemplo, que o vetor BD igual a BE mais ED. Bom, um sistema. Então, o que nós vamos fazer? Substituição. Então, nós podemos dizer que BD é igual a menos 1 quarto de DE, que é o vetor B, mais ED. Bom, daqui podemos tirar que BD, não posso, né? Esses dois vetores não são iguais, eles têm sentidos opostos. Mas a gente consegue aqui, né? Olhar para isso e dizer que 1 quarto de ED mais ED, né? Troquei o sentido. BD é igual 1 quarto mais 1, 5 quartos do vetor ED. Podemos dizer, então, que o vetor ED é igual a 4 quintos do vetor BD. Bom, com esta equação agora, com esta expressão vetorial, vamos voltar na figura e localizar o ponto E na figura, tá bom? Então, vamos lá. Vetor BD. Cadê o vetor BD? Está aqui. Vetor BD. Eu vou desenhar, né? Vamos dizer assim, representar o vetor ED. É um vetor que sai do ponto E, origem no ponto E, extremidade no ponto D. Então, a extremidade desse vetor está aqui. Então, esse vetor ou chega por aqui ou chega por aqui. Paralelo, tá? Por isso que eu já sabia. Então, vamos lá. O vetor ED tem o mesmo sentido positivo, lembra? Então, ele tem o mesmo sentido que o vetor BD. Então, o vetor ED que nós vamos desenhar, ele vai ter o mesmo sentido. Então, o ponto E está localizado para cá do ponto D. Então, vamos lá? Divide em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E o que a gente sabe? Que quatro quintos ED, né? Do E até o D, é quatro quintos de BD. Então, o ponto E está aqui. Conferindo, vamos lá. Ó, vetor ED, vetor ED, quatro quintos do vetor BD. Mesmo sentido, mesma direção, quatro quintos do módulo, ok? Vamos para o item D. Item B. Justifique a afirmação. O conjunto B formado pelos vetores U, V e W é uma base do R3. O item B pede para justificarmos a afirmação. O conjunto B é uma base do R3. Bom, sabemos que as bases do R3 são conjuntos formados por três vetores. Então, já começamos bem a nossa afirmação. Quer dizer, pode ser um conjunto, quer dizer, esse conjunto B pode ser uma base do R3. O que temos que verificar? Se esses três vetores formam um conjunto LI, formam três vetores no R3, LI, eu preciso verificar se esses vetores são ou não coplanares. Então, vamos olhar. O que sabemos do enunciado? Temos um tetraedro. O que sabemos dos vetores U, V e W? Sabemos que eles são arestas não coplanares deste tetraedro. Logo, são três vetores não coplanares. Logo, formam um conjunto, os três vetores formam um conjunto LI. Então, B é base do R3, pois é um conjunto formado por três vetores não coplanares. Ok? E o que nos dá isso? Essa afirmação, a gente olha isso para a figura. Ok? Vamos para o item C. Item C. Escreva as coordenadas do vetor AE na base B. O item C pede para escrevermos as coordenadas do vetor AE na base B. Em outras palavras, ele pede que expressamos o vetor AE como combinação linear dos vetores da base B. Isso é, eu quero expressar o vetor AE como alfa, alguma coisa de U, V e W. E aí, isso nos dá as coordenadas do vetor na base B. Sempre tomando cuidado que base é um conjunto ordenado de vetores. Então, as coordenadas são, respectivamente, em relação a U, V e W. U, V e W. Bom, então vamos olhar na figura e tentar escrever o vetor AE como combinação linear dos vetores U, V e W. Vamos olhar aqui. Daria de imediato para a gente perceber que o beta vai ser zero. De onde eu estou tirando isso? Dá uma olhada para este plano e dá uma olhada para o vetor que a gente quer. Percebam que o vetor U, o vetor W e o vetor AE são complanares. O vetor U não é combinação linear de W. O vetor U não é paralelo a W. Então, eu consigo escrever qualquer vetor deste plano formado por esses dois vetores como combinação linear deles. Então, o V aqui não deve entrar na história. É bom ir percebendo essas coisas durante a resolução que pode nos ajudar a se cometer algum erro de cálculo ou de conta, conferir se o que a gente está fazendo está indo por um bom caminho. Então, vamos lá. Vetor AE. O que eu posso escrever? Eu posso escrever que é o vetor AB mais B. Então, vamos lá. AE. Opa. AB mais B. O que eu quero? U, V e W. Bom, AE, AB, eu já sei que é U. O B, eu sei que é 1 quinto do vetor BD. Como é que eu sei que é 1 quinto? Porque eu localizei no item A o ponto E na figura. Então, eu sei exatamente onde está o ponto E. O que que falta olhar? Para esse nosso vetor BD. Então, vamos olhar na figura? BD. Vetor BD. BA mais AB. menos U, mais W. E aí, já estou percebendo que o V não está na história. Ok? Então, aqui, o que nós vamos ter? Que o vetor U fica... U, opa. Que o vetor AE Fica U menos 1 quinto de U mais 1 quinto de W. Como é que eu escrevo isso? 4 quintos de U mais 1 quinto de W. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Geometricamente. Ó, é isso aqui o vetor. Ó, mesmo nesse desenho que não tem proporção nenhuma, é só uma ilustração da situação. Eu estou enxergando aqui, ó. 4 quintos de U mais 1 quinto de W me dá o vetor AE. Mesmo no desenho ruim deu para a gente saber isso. Consequência, as coordenadas do vetor AE. 1 quinto, zero, porque não tem V. Opa, 4 quintos, zero e 1 quinto. Na base B. Ok? Pronto. Item C completado. Nos itens a seguir, vamos considerar o ponto A como coordenadas 1, menos 1, 2 e o ponto C, 3, 1 e 3. Com esses dados, item D. Determine as coordenadas do ponto B, 4, menos 1 e A, sendo A maior do que 2. Bom, nesse item, começamos a trabalhar agora com coordenadas de ponto. Nos é dado o ponto A e o ponto C e pede um ponto B que satisfaça o enunciado do exercício. Então, não posso perder de vista qual era o enunciado do meu exercício. Então, se vocês olharem para o enunciado, aparecia aqui o ponto A, o triângulo ABC é isósceles. Então, a primeira coisa aqui que eu preciso observar o que é um triângulo isósceles e que o ângulo da base desse triângulo é de 45 graus. Então, na realidade, eu tenho que olhar para isso daqui enxergar um triângulo isósceles de base AB. Então, isso aqui, tá? Essa é a base do nosso triângulo. Ok? Por quê? Porque ele diz que esses são os ângulos da base. O triângulo isósceles, o nosso isósceles aqui, vou tirar da figura e vou desenhar um triângulo isósceles como a gente sempre viu no colégio, parece que ele sempre aparece bonitinho, ele nunca aparece torto, né? Então, eu tenho aqui A, B, C, isso é alfa, isso é alfa. Ok? Então, assim, não complique o exercício. Olhe primeiro de maneira muito simples. Triângulo isósceles. Qual é a característica de um triângulo isósceles? Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então, se eu estou olhando para a palavra isósceles, eu tenho que perceber que este lado e este lado têm a mesma medida. Bom, tudo bem, a nossa cabeça vai lá para o vetor. Ótimo. Então, eu vou pensar o quê? Que, se eu quero colocar vetor, então eu posso pegar quem? Sei lá eu. O vetor AC e o vetor BC. Se eu olhar para o vetor AC e o vetor BC, por que eu vou olhar para esses dois vetores? Porque eles representam os lados do triângulo que é isósceles. Então, o que eu sei desses vetores? Que eles têm a mesma norma. Eles não são iguais, não são iguais, porque são vetores de direção diferente, mas eles têm o mesmo tamanho. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso pensar. Não adianta aqui, por exemplo, escrever isso, o vetor AB é igual ao vetor AC mais CB. Isso é verdade? Sempre. Sempre. Não importa onde estejam os pontos. Eu vou ter um... Isso aqui sempre vale. Outra coisa também que não me adianta muito pensar. o vetor AB, o vetor AC e o vetor CD formam um conjunto LD. Claro que formam. É um triângulo. O triângulo é uma figura plana. Então, esses fatos, embora sejam verdade, ok? São fatos que é verdade, ninguém está falando nada errado, mas que não ajudam nada o exercício. Essa é uma primeira coisa. Outra coisa, olha para o que eu quero. tá bom? Eu quero o ponto A. Eu só tenho uma... Desculpa, o ponto B. Eu só tenho uma incógnita. Se eu arrumar uma equação, acabou o meu problema. E eu tenho essa equação. Então, tente pensar vetorialmente, legal, tudo isso, mas com simplicidade, primeiro. Primeiro, o pensamento tem que ser simples, olhando o que é dado no problema. Ok? Então, vamos lá. Então, agora, vou calcular as coordenadas do vetor AC, calcular as coordenadas do vetor BC e impor que as normas desses dois vetores sejam iguais. Então, lembrando, cuidado, lembra, C menos A, vetor AC, vetor BC, C menos B. Então, vamos lá. Coordenadas. C menos A, 3 menos 1, 1 menos menos 1, 3 menos 2. Vamos escrever isso. 3 menos 1, 2, 1 menos menos 1, 2, e 3 menos 2, 1. Este é o vetor AC. Vetor BC. BC. Vou escrever bonitinho, tá? Para a gente olhar de perto. 3, 1, 3, menos 4, menos 1 e A. O que nós vamos ter aqui? 3 menos 4, menos 1, menos 1, menos menos 1, 2, 3, menos A. Ok? E agora, vou impor que a norma desses dois vetores sejam iguais. Bom, norma do vetor AC. Norma do vetor AC. Raiz quadrada, base canônica, mais 4, mais 1, 3. Norma do vetor BC. Raiz quadrada de 1, mais 4, 3 menos A ao quadrado. Ok? Quer arrumar um pouquinho aqui? Podemos. 5, mais. Outra coisa, segura um pouco a ansiedade de olhar para isso aqui e já sair abrindo. Quadrado primeiro, tá bom, isso é verdade, é, mas calma, calma. Pode ser que esse negócio aqui, fatorado desse jeito, tá? Nos ajude em algum cálculo. Então, não sai fazendo as contas, vamos dizer assim, como vocês brincam, né? Vamos fazer conta, vamos com calma. Então, agora eu vou igualar essas duas coisas. 3 igual, raiz quadrada de 5, mais 3 menos A ao quadrado. Ok? Elevo ao quadrado dos dois lados. 3 menos A ao quadrado é igual a 4. Duas soluções. 3 menos A igual a 2, ou, tá bom? Então, enxergou, né? Tirei a raiz. 3 menos A igual a menos 2. Uma solução. A igual a 3 menos 2, 1. A igual a 3 mais 2, 5. O que dizia o problema? Que o A é maior do que 2. Então, esse é o A que eu escolho. e o ponto B, 4 menos 1 e 5. Ok? Dá para imaginar duas soluções, né? Veja bem, você tem aqui, vou fazer de maneira genérica, mas começar a imaginar. Eu tenho, esse cara está fixo. Ok? Eu posso ter um triângulo isósceles aqui, ou aqui, por exemplo. Tá bom? E eu tenho duas soluções. Tá? Então, era de se esperar, né? Que tínhamos duas soluções, escolha uma delas. Fechou? Vamos para o último item. Item E. Calcule a área do triângulo ABC. Nesse item, temos que calcular a área do triângulo ABC. Voltamos à figura. Vou até apagar isso aqui, porque o nosso trabalho agora é calcular a área de um triângulo. Ok? O que eu sei desse triângulo? Quais são as coisas que eu sei desse triângulo? Que ele é isósceles. Ok? Que este lado é igual a este. Tá bom? Mas tem mais um dado aqui no problema. O que que é? Que o ângulo alfa é 45. Então, olha o que que a gente sabe. Se esse é 45, e esse é 45, a soma dos ângulos internos é 180. Aqui eu tenho um ângulo reto. Ok? Então, se eu redesenhar, eu tiro da figura. Vou fazer as figuras como eu enxergo, talvez, melhor. Eu, pelo menos, enxergo assim. Então, olha o que nós temos aqui. Ó. É isso aqui. Vértice C, A, B. Este lado igual a este lado. E a área desse triângulo tá fácil, sim? Enxerga metade de um quadrado? Ou enxerga que a altura, uma das alturas desse triângulo tá aqui? A altura relativa a esse lado é o lado, é o vetor, norma do vetor BC, CB, tanto faz. Ok? Então, tá super fácil de calcular. Nós já sabíamos que a norma do vetor AC, a norma do vetor AC é 3. Então, isso daqui é 3. Portanto, a área de nosso triângulo, de nosso triângulo, é 3 vezes 3, dividido por 2, 9,5. Ok? E assim, encerramos este exercício. Ok? E assim, encerramos este exercício. E assim, encerramos este exercício, eu vou te dizer, Obrigado.